Tem uma caixinha aqui ontem pra gente bater um papo sobre o que tem dentro da minha bolsa. Sobre o que vocês acham que eu geralmente sempre tenho dentro da minha bolsa. Então vamos lá, que eu achei bem interessante as respostas. E vamos ver o que vocês acertaram e o que não. Isso aqui também, né, minha gente? É demais. Vocês sabem que eu sou viciada, tá? É o número um da caixinha, justamente por vocês saberem que eu sou viciada. E com certeza sim, com certeza tem lip tint da Boca Rosa na minha bolsa. E se eu não tiver de bolsa, tá em algum lugar. Esse aqui é muito válido. Eu deveria ter na minha bolsa, mas não tem. Não tem, mas eu não vou revelar o que tem agora. Não sei se vocês vão ficar respondendo aí coisas que vocês já viram. Não tem batom. Só o lip tint que eu uso o tempo todo. Não tem. Será que tem mais aqui? Verdade tem, mas eu tô achando que esse não é válido não. Porque eu acho que ontem eu falei que eu sempre andava com ele na bolsa pra não esquecer os horários. É verdade, o sem peso tá aqui. Gente, Sorine tem. Agora, hoje tá em falta. Hoje não tem, porque eu esqueci em São Paulo. Mas eu sempre ando com Sorinezinho, sim. Porque quando dá aquela crise, aquela loucura minha de alergia de rinite, aí eu coloco e vivo minha vida normalmente. Tem OB. Tem OB, sim. Ah, pois se for por isso, tem uma molesta. Porque eu vou revelar um negócio pra vocês. Eu nunca mais na minha vida peguei dinheiro. Nem me lembro a última vez que eu peguei dinheiro. Eu não ando com dinheiro. Não ando com dinheiro. Até sinto falta. Tem um negócio que vocês não vão encontrar na minha bolsa? Não ando com dinheiro. Não ando. E nem é porque eu não quero, sei lá, por nada. É porque, sei lá, tem que ir, sacar e não sei o quê. E vocês sabem como eu odeio. Ai, também não tenho. Não ando com. Porque eu tenho muita alergia a cheiro forte. Então, né? Comecei a ganhar o dinheiro e eu comprei um monte de perfume chique. Falei, agora que eu não for sair pra um canto assim, mais elegante eu vou usar. Às vezes... Às vezes vocês encontram pela minha bolsa, assim, um pouquinho. Eu ando com um pincelzinho de blush pra passar quando eu, né? Enfim, sinto necessidade. Não. Não ando. Pior que não ando com base. Eu ando com um protetorzinho solar que ele uniformiza a pele. Então, ele nem é base. Ele se adequa a qualquer cor de pele. Então, é isso. Mas base eu não ando. O remédio arrasou. Eu ando assim. Eu ando assim. Geralmente eu ponho um remédiozinho de dor de cabeça. Mas, dessa vez, eu até tô com um remédio diferente. Porque é pra cólica. Eu tô com muita cólica esses dias. Meu Deus do céu. Usei umas duas vezes. Comecei com o meu espirra e espirra no meio do lugar. Nariz escorrendo. Nariz entupido. Não causa uma espirra e espirra tão grande. Aí, parei de usar. Aí, agora tá lá em casa encostado. Meio mundo de perfume, assim, ó. Eu ando com calcinha na bolsa, mulher. Mulher, eu não ando, não. Eu amo quando vocês me conhecem. É verdade. Ele anda aqui comigo, ó. Anda assim. É o rosa selvagem, mulher. Pra foliculite. Pra mancha escura. Como eu já falei pra vocês, né? Que ele... Concepcional não tem. Porque eu não uso. Acordo. Mas também não ando com ele na bolsa. Nem sei onde é que eu deixei. Pra quem gosta de pele bem hidratadinha, tá? A minha pele é seca. Minha pele sempre foi seca. Não vi hidratante melhor ainda pra pele, viu? Porque ele é natural e ele dá um resultado muito rápido. Então, fica a dica pra vocês. Cupom de desconto e... A minha identidade anda dentro da capinha do meu celular. Porque se não tiver lá a minha capinha e o meu cartão, né? Aí eu esqueço. Aí eu tô ferrada. Pra onde quer que eu vá? Eu ando com blush sim. Tá aqui. Blushzinho. Com certeza, meu amor. Blush. E blush e lipetite não falta. Não falta nunca. A cor que não falta nunca. Cartão de débito sim. Só que anda dentro da capinha do celular. Porque se andar na bolsa, eu tirar, eu esqueço. Eu esqueço e eu escoço em qualquer lugar. Porque a minha cabeça, ela simplesmente não presta para ter responsabilidade desse tipo. Pra gente finalizar, porque já tá acabando as coisas que tem na minha bolsa. Acho que vocês acertaram quase tudo. Eu vou falar o que vocês... O que faltou vocês falarem. Acertou, pincel, remédio, protetor solar, blush. Um bom Juliette. Ele anda sempre comigo, meu amor. Sempre comigo. Meu Juliettezinho que eu comprei bêbada na praia no Rio de Janeiro. Ó. Desde então, sempre me acompanha. Para todo lugar. É isso. Espero que tenham gostado. É... Sem peso. Lip tint. Blush. Acertaram tudo. E... O B. Então, só faltou um negócio mesmo assim que vocês não falaram. E vacilaram muito.